Oi, oi! Boa tarde! Vamos para mais um dia com a Tia Moema e que seja um dia super divertido, que a gente possa curtir bastante a atividade de hoje, porque eu estou adorando as atividades de vocês da Semana do Índio. Isso! Amei ouvir o que vocês também aprenderam sobre os índios, falaram sobre os índios. Gostei muito, hein? Então vamos continuar mais um pouquinho com a Semana do Índio. Já aprendemos várias coisas, né? Aprendemos os seus costumes, como eles se alimentam, que eles plantam e colem seu alimento e que eles pescam e caçam com o arco e flecha. E no Rio, eles usam a canoa, onde vocês cantaram, fizeram a atividade e colocaram o nome lindo de vocês. A Tia Amor. E hoje nós vamos falar sobre uma outra coisa muito importante para o índio. Sabe o que é? A sua moradia, a casa deles. Isso! As que eles constroem para morar. E que se chamam? Muito bem! Oca! Que começa com a vogal O de Oca. Aonde quem mora? O índio! Que começa com a letrinha I. Muito bem! Então a nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de uma folha de papel. Onde vocês vão, ó, pedir a ajuda da mamãe e do papai para construir uma oca. Aqui é a folha do papel. A tia vai ensinar como dobrar para fazer uma oca. Ó, aqui já está até dobradinha, ó. Vai pegar essa partezinha, vai fazer a pontinha e vai dobrar aqui. Aí a outra portinha da oca, ó, vocês vão dobrar essa partezinha, juntando com a outra e fazendo a pontinha. E dobrar também. Vocês vão ver, ó, que sobrou esse pedaço. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, ó. Cortar. Para ficar igualzinho. Mas antes de vocês pintarem essa oca, vai pegar a folhinha de vocês e vai medir para ver se vai caber. Ó, se ficar grande, vai cortando embaixo e deixando espacinho para o título, que eu já vou mostrar. Vão cortar do tamaninho. E a tia preparou um para vocês para ver como vai ficar. Ó. Viram? Vocês vão, ó, pintar a oca bem coloridinha na beiradinha aqui, ou do jeito que vocês quiserem. Vão desenhar o índio, ou dentro, ou fora. Ou então vocês vão desenhar um dentro e um fora. E vão completar a cena com a grama, com as nuvens, o sol bem feliz. E aqui é a oca do nosso índio. A. Escrevam também as letrinhas para formar a palavrinha oca. Ó, do óculos da vovó. C, de casa. E A, de amor. Ó, ca. E não se esqueçam. Coloquem a data, o nome de vocês. E peça para a mamãe colocar o título. Moradia indígena. Que bom que vocês aprenderam mais um dos costumes indígenas. E vamos lá para a nossa atividade de hoje? Isso aí. Ó. Bem legal, né? Quero ver a de vocês, hein? Tô esperando. Até amanhã, né? Um beijo no coração de vocês. Tchau.